Ó, vamos lá para casa estudar para a prova. Ó, vamos lá para casa, vamos lá para casa, vamos lá para casa, vamos lá para casa, vamos lá para casa para qualquer lado daqui mesmo. Tia, eu vi aqui que é a avaliação de matemática. Tia, eu vi aqui que é a avaliação de matemática. Oi, fala, Matheus. Matheus, pode falar, Matheus. Tia, eu acho que a avaliação de matemática foi o mesmo de ontem. A avaliação de matemática? Acabei, tia. Ótimo. Você fez a avaliação, a prova já, Matheus? Não. Falar na plataforma, tá? Hoje, prova de matemática. Só de profissão de estudar. Bom, tanto desse aroma aí, como é o que ele? Tia, a gente tem que me arredeando. Ótimo. Só de profissão de estômago, vamos embora. Ciências, isso. Boa tarde, Bricólia. Tudo bem? Peraí, pessoal, que eu já volto. Eu não vou deixar o meu pé. O quê? Eu já vou deixar o meu pé. Agora? Agora? Não, não vou deixar o meu pé, mas não vou deixar o meu pé. Eu já vou deixar o meu pé, mas não vou deixar o meu pé. Eu já vou deixar o meu pé. Eu já vou deixar o meu pé. Tia, qual é o caderno? Tia, qual é o caderno? Eu já vou deixar o meu pé. Tia, qual é o caderno? Qual é o acontece? Tá? Qual é o caderno? Obrigada. Ok? Ficou? Ficou? Uh! Boa! 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 Qual é o caderno? Caderno? Não vamos usar o caderno agora não, tá? Só vamos usar o caderno hoje em produção textual mais tarde. Tá. Só um instantinho. Vamos pegar o livro que a gente vai fazer correção. Traz aqui, meu amor. Tia, a gente vai usar caderno aqui, Tia. É, hoje vamos usar só o de produção textual, tá? Ó, vamos então, gente, eu vou tirar a tela. Eu já fiz a variação de matemática. Muito bem, Miguel, muito bem. Não, não vamos usar o caderninho de ciências não, tá? Hoje não. Gente, então vamos fazer a oração. Pra gente poder começar, tá? É, vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. E as minhas, senta lá, minha flor. Deixa eu falar pra você. E aí E aí E aí Vamos abrir o livro, gente. Na página 208, que foi a atividade de casa na semana passada. 208, 208. Oi, Flor. Tá ótimo. Boa tarde, Gabriel. O que houve que você me abandonou? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Na semana passada, né? 208. 208. Isso. Ele não é o quê? Não é o quê? Bola? Entendi nada. Não é o quê? Fala. Posso? Ó, gente, então, vamos lá para a correção. Identifique... Achou, Nicole? 208. Ó, identifique o que cada animal fornece ao ser humano. Para isso, escreva o número do animal na palavra adequada, apresentada no diagrama. Você pode escrever mais de um número em cada palavra. E aí descobrimos, né? Que o cavalo, ele serve para nós, ele nos fornece o transporte, né? Por quê, gente? A gente não pode sentar lá em cima do cavalo para ele levar a gente de um lugar para o outro, né? Tem charretes, essas coisas que é ele que guia, então... Então, é por isso que ele nos fornece o transporte, tá? Não. O 2, nós temos o peixe. Aqui embaixo, o peixe nos fornece transporte? Não, né? Ele nos fornece carne? Sim, gente. Ele nos fornece carne, tá? Vou colocar aqui, ó. Oi? Ele nos fornece a carne, né? Mas nem todos a gente come, né? Vamos lá, gente. O peixe nos fornece o mel. Quem falou sim? O peixe nos fornece lã? O peixe nos fornece ovo? O peixe nos fornece leite? Não. Então, o peixe a gente só coloca lá na carne mesmo. Próximo. Gente, vamos terminar o cavalo aqui. O cavalo, a gente falou do transporte. Ele nos fornece o quê também? Alguém sabe? Carne, né? Ué, tem gente que come. Próximo animal. Não, lá. Próximo, gente. Galinha, número 3. A galinha nos fornece carne? Sim, gente. Sim, gente, sim. A galinha nos fornece transporte? E mel? E lã? Nos fornece ovos? Sim, né? Então, vou colocar o 3 aqui também. Nos fornece leite? Não, não, né? Próximo. 4. Vaca. A vaca nos fornece carne? Sim. Sim. A carne nos fornece transporte? Quem nos fornece mel? Lã? Sim. Ovos? Sim. E leite? Sim. Sim. Agora vamos para a abelha. Eu precisava disso aqui. Davi e Gabriela pegavam na escola. Paulo e Roberto também. Pegou na escola. Gabriela, o pai de Vitória pegou. Não pegou? As provas ontem. E Davi, a tia, não sei se ele sentar, que o pai pegou na escola também. Só falta a licorna, tá? Davi, você pegou a provinha na escola. Não pegou, meu filho? Olha, tia. Pelo que nem eu sei. Eu acho que... Não sei. Sua agenda vai trazer. Ah, tá. Mas você pegou na escola? Fala pra ela. Sua agenda vai trazer. Tá. Não, não peguei não, mas a minha agenda falou que vai trazer, porque eu não consegui fazer ontem. Ah, então tá. Ótimo. Nicole, você pegou a prova na escola? Mas você não fez, meu amor, a prova de português. Você fez a prova de português? E agora? Tem que fazer, meu amor. Vai ter que pegar na escola, tá? Porque eu não tá mais na plataforma, não. Ah, então tá. Tia, eu vou fazer de português e de matemática. Ótimo. Rafaela, você pegou na escola? Não pegou? Ué, tá seu nome aqui. Tá. Vamos lá. Continuando, gente. Abelha. Abelha nos fornece carne? Esporte. Mel. Sim, né? Lã. Ovos. Leite. Não. Próximo. Carneiro. Carneiro nos fornece carne? Sim. Sim. Nos fornece transporte? Mel. Lã. Sim. Ovos. E leite? Não, né? Então, ficou assim, gente. A carne é que tem número 1, 2, 3, 4 e 6, tá? Confere aí no de vocês, vê se tá tudo certinho. Eu tô certo, hein? Muito bem. Toma. Faz todos, verdade. Menos abelha, né? É verdade. Verdade. Porra, gente. Vamos lá. Olha só. Hoje, que estamos na aula de ciência, a tia vai fazer igual ontem. Vou fazer uma revisão de tudo que nós demos, de tudo que vai cair na prova, tá? Ontem, lembra? Ontem, na aula de geografia, a tia falou sobre tudo. Vou fazer isso primeiro e depois a gente vai fazer atividade de ouro de ciências, tá? Então, vamos lá. Não precisa mudar o livro de vocês. Só acompanha aqui com a tia, tá? Não muda aí, não. Ó, gente. Começamos nesse livro, o modo pessoal da sala. Vamos prestar atenção aqui? Começamos nesse livro, no capítulo 3, e falamos sobre as plantas, certo? E aí, gente, a gente viu vários tipos de plantas, né? Falamos sobre a diversidade das plantas. E aí, conhecemos várias plantas aí, né? Cajá Mirim, Dionéia, Vitória Régia, Bromélia, né? Falamos também de um jardim botânico, né? Que é um lugar bem legal que tem lá no Rio de Janeiro. Que é um lugar bem legal que tem lá no Rio de Janeiro. Não. Tá? Olha onde? Já? Olha. E aí? E aí? E aí? O jardim botânico, né? Que foi criado em 1808. Só um instantinho, pessoal. Então, vamos lá. Obrigada. Aí, o Jardim Botânico, né, ele foi criado com o objetivo de cultivar espécies de plantas de outros lugares locais do mundo, né? Como a baunilha, a canela, a pimenta. E aí, ó, atualmente o Jardim Botânico é um local importante. Ih, acho que não tá legal não, né? De pesquisas científicas. Ih, tá legal não, esse outro lá. Aí, continuando, gente, falamos das plantas e dos seres vivos, né? Falamos dessa lenda indígena sobre o Guaraná, né? Descobrimos que o Guaraná é uma planta nativa da Amazônia, né? E ele parece com o olho, né, gente? Ele tem as cores vermelha, branca e preta. Continuando. Falamos, gente, sobre a planta, né? Que precisa da luz solar e de outros componentes do ambiente, como a água, o gás carbônico. A planta precisa da luz solar, da água e do gás carbônico para produzir o quê? O seu próprioimento. Isso mesmo. Isso aí. E aí, ó, as plantas fazem o quê? O que as plantas fazem? Elas absorvem parte da energia solar, né? E essa energia é utilizada para transformar o gás carbônico, que absorvem do ar atmosférico e a água que absorve do solo, em alimento e gás oxigênio. Esse processo é chamado fotossíntese. E agora deixa eu perguntar uma coisa, gente. Onde ocorre a fotossíntese? E aí, pessoal de casa, onde que ocorre a fotossíntese? Pessoal de casa. Pessoal de casa. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que o pessoal de casa não está me ouvindo, não. Estou ouvindo, sim. Ah, que susto. Pensei que ninguém estava me ouvindo, gente. Eu já ia sair daqui desesperada. Jesus. Então, vamos lá, pessoal de casa. O que você escolhe, Chia? Ah, muito obrigada, Davi. Davi respondeu a minha dúvida. Eu tinha esquecido, gente, onde que ocorria a fotossíntese. Ainda bem que Davi me lembrou. Obrigada, Davi. Isso aí. A fotossíntese, ela ocorre principalmente nas folhas, tá? Não podemos esquecer isso, hein, gente? Fotossíntese ocorre principalmente nas... Mais... Ah... Ah... Oi. Oi. Ah, o quê? É? Temos isso aqui no livro, você vai ver. Aí, falamos também que além de produzir seu próprio alimento, as plantas, elas servem de quê? De alimento. De alimento para outros seres vivos, né? Como as vacas, né? Que estamos vendo aqui, que se alimentam da grama, né? Na próxima folha... E aí, gente, olha só. Quando um animal se alimenta de uma planta, Vitória e Paulo, e Bernardo. Por que que estão essa conversa toda, gente? Vou ter que separar? Aí vai chegar na prova, não vai lembrar do que a tia está falando aqui, porque está conversando. Quando um animal se alimenta de uma planta, parte da energia da luz solar acumulada na planta por meio da fotossíntese, é transferida para esse animal. Portanto, sem as plantas, a vida da maioria dos seres vivos seria prejudicada. E aí, vimos aqui, ó, que o capim é uma planta que serve de alimento para a capivara. E a capivara é um animal que se alimenta do quê? Do capim. E a onça-pintada é um animal que se alimenta da capivara. Isso aí. Sem o capim, a capivara teria pouco alimento. Com pouco alimento, ó, com pouco alimento, a capivara poderia morrer. E sem a capivara, a onça-pintada também teria pouco alimento, né? E também poderia morrer. É, exatamente. 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 É o ciclo de vida, né, gente? É o ciclo de vida dos seres vivos. Só vai adiantar um pouquinho o processo, né? Voltando, gente. Além de servir de alimento, as plantas ajudam na produção do gás oxigênio atmosférico, que é utilizado na respiração de muitos seres vivos, né? As plantas também protegem o solo da chuva e do vento, impendido que o solo seja desgastado. Além disso, fornece abrigo para alguns seres vivos, né? Como aí o exemplo do pica-pau. Continuando. Aí fizemos um exercício e começamos a falar das plantas e os seres humanos. E aí, gente, ó, vimos aqui umas pessoas que moram em umas comunidades ribeirinhas, né? E aí, ó, o que essas pessoas estão fazendo? Estão trabalhando na produção de farinha de mandioca. Lembrando que estamos falando aqui da importância das plantas para os seres humanos. Aqui, ela está produzindo a farinha de mandioca. A mandioca é qual parte da planta mesmo? E aí, pessoal de casa, a mandioca é qual parte da planta? Pessoal de casa, gente. Pessoal de casa. Pode ver? Pode ver? Pode ver? Sim. Fazer o... Tia! Tá. O caule. Não, não é o caule. Quem lembra? A mandioca é qual parte da raiz, gente? A mandioca. A raiz... Oi, então, isso aí. A raiz... Isso, a mandioca, ela é a raiz. Oi. Oi. A mandioca, ela é a raiz, então, eles estão fazendo aqui a farinha de mandioca, né? Para vocês verem a importância da planta para nós, seres humanos. Aqui, os moradores da comunidade utilizam as folhas, as folhas da palmeira, né? Para cobrir a sua moradia. E falamos também sobre o extrativismo vegetal, né, gente? Que temos aqui. O caule da seringueira, né, que o ser humano extrair um látex, que é utilizado para fazer uma borracha natural, né? Como balão de festas, as folhas da carnalbeira, que é possível extrair uma cera que é utilizada em diversos alimentos, tintas e medicamentos. E também, além da carnalbeira, outras plantas fornecem óleo que pode ser utilizado na fabricação de medicamentos e na alimentação. Como óleo de girassol, óleo de coco, de dendê, continuando. Falamos do cultivo também, gente. E aí, aqui embaixo, nós falamos sobre as hortas e sobre os pomares. Aí eu vou perguntar a vocês, gente. Vocês vão me dizer se é a horta ou palmares, tá? Onde são cultivados plantas como alface, crião, cenoura, couve, repelho. E aí, horta? Tira, são hortas que criam alface, essas coisas. Muito bem, Davi, arrasou. Muito bem. E temos aqui os pomares, né? Que se cultivam principalmente plantas frutíferas, como laranjeira, macieira, limoeiro, videiro. Quem lembra, gente? Quem lembra? Quem lembra o que a tia falou? Qual é a fruta da videira? Uva. Muito bem. Uva. Uva. O que, Gafu? Não, não é para botar no livro, não. Falamos da horta comunitária. Que é muito legal, Carl. Isso. E falamos também, gente, da hidroponia. Hidroponia, gente, são plantas que são cultivadas em tubos plásticos. E dentro desse tubo circula uma mistura de água e nutrientes, tá? Então, as raízes das plantas ficam em contato com essa mistura de água e nutrientes que fornecem os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Então, aqui, a planta não precisa do solo. Ela consegue, não são todas as plantas, tá? Que ele consegue se desenvolver nessa técnica, não. Ok? Aqui tem o exemplo da alface, ó. Falamos das plantações, né? Que ocupam terrenos de grandes dimensões. Oi? Vai. Vai. E, geralmente, nas plantações, são cultivadas plantas do mesmo tipo. Pode. Como milho, soja, trigo, algodão. Olha só o tamanho dessa plantação. Essa é uma plantação de soja. E aqui, temos a plantação de algodão. Vamos lá. Oi. Agora não. Oi. Continuando. E aí, começamos a falar sobre as partes das plantas, né? Vimos aqui uma comunidade indígena onde a Céssia mora. E aí, vimos aqui, ó, que os troncos das árvores são construídas... As moradias são construídas com o tronco das árvores, né? E são cobertas pelas folhas, tá vendo? Então, eles usam também as plantas para quê? Para morar, né? Para o abrigo deles. Usam também as plantas para pintar o rosto, tá? Que eles extraem o corante vermelho do fruto de urucum. Lembra? Para mostraria a vocês, urucum. Isso. E aqui, ela faz a farinha a partir da raiz da mandioca. E também... E é capaz de observar? Não, ainda não. Falta muito. O açaí. Estão comendo o açaí, que é uma fruta, né? O açaí é uma fruta. Eu fui para essa página. Oi, meu filho. Eu fui para essa página. Ah, muito bem. Então, ó, podemos observar aqui que eles usaram todos os tipos da... Todas as partes. Eu também assisti. Oi? Que página é? 180. Mas não precisa botar, não, tá? Então, observamos que eles usaram, os indígenas lá, lá na comunidade deles, eles usaram todas as partes das plantas. Para moradia, para pintar o corpo, para se alimentar, tá? E aí, aqui está dizendo, né? A maioria... Eu pedi, acho que a minha rota diz que estava... É? É? Eu não voltei a aula. É. Paulo pediu para ir no banheiro primeiro. A maioria das plantas apresenta caule, raiz e folha, né? Mas algumas podem apresentar flores, frutos e sementes. Falamos da raiz. Aqui, ó, vamos ver a importância da raiz. Fixação. As raízes auxiliam a fixação, tá vendo? Sem a raiz, a planta não vai ficar firme, né? E o armazenamento de nutrientes também, tá vendo? Aqui, ó, uma cenoura, ok? Então, e a nutrição também. As raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois absorvem água de outras substâncias e as enxuais as plantas. E aí, ó, vamos ver a importância da raiz. Aonde você tem a raiz da cenoura? Ela é a raiz. A cenoura, ela é a raiz, por favor. Não. Ah, a cenoura, ela não tem raiz, porque ela é a raiz. Então, ela fica, ó, embaixo da terra, igual a pira. E aí, a gente pega e, ó, come. E aí, ó. E aí, vimos também, gente, que as raízes são diferentes umas das outras, né? Temos as raízes subterrâneas, né? Que elas ficam enterradas no solo. Essa é mais comum da gente ver, né? Temos as raízes aquáticas que ficam dentro da água, como aqui do aguapé. E temos também as plantas com os raízes aéreas, gente. Olha, esse é muito diferente. Eu nunca vi uma planta com raízes aéreas não. Eu nunca vi. Pelo menos parte delas fica em cima do solo, como nos manguezais. Olha aqui a foto. Oi. Como que ela fica forte e não fica presa? Não, ela não está presa, só está assim. Ela não. Uhum. Você é tudo a hora. A foto espírula. É, é verdade. E aí, falamos do caule. Do caule. A foto espírula. Que a importância do caule, ó. Transporte. Pode ir, Bernardo. Transporte e distribuição. Então, o caule é responsável por transportar e distribuir substâncias em toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pela própria planta. A sustentação, né? Lá na raiz, ela fixa a planta. E o caule dá sustentação, né? Então, sem o caule, como que a ponte ia ficar? Ia ficar toda mole, né? Ia ficar toda molendo. Oi. Oi. Olha a minha tia, minha avó. Oi. Eu tenho uma raiz que está amarrada. Já vi? Sim. Ih, que legal, Miguel. Mas então, mas ela fica embaixo. Ela fica subterrânea. Então, mas nem todas. Não é igual a mão de mão, entendeu? A mão de mão, ela fica bem em cima. A gente consegue ver do lado de fora mesmo. É. Então, mas quando você tira, ela estava dentro do solo. Então, mas aí você tirou de dentro do solo, não? Tá. Então, sustentação, o caule, né? Dá sustentação para a planta. E também o armazenamento. Alguns tipos de caule podem armazenar a substância. O cacto, por exemplo, armazena água. Então, o caule, o cacto é um caule. E temos também o caule. Oi. Não entendi. Qual é a página? 182. Mas eu preciso vou ir até aí ou não? Não, meu amor. A tia só está fazendo uma revisão para a prova, tá? Não precisa botar no livro de vocês, não. Tia, tia, ó. Eu vou botar na foto de mandeira. 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 Então, temos os caules aéreos, né? Que são essas árvores normais que a gente está acostumado a ver. Temos o caule aquático, que se desenvolve dentro da água, como no caso da Vitória Régia, tá? E temos o caule subterrâneo, tá? Que se desenvolve no interior do solo, como o gengibre. Continuando. Fizemos a atividade onde nós descobrimos que o palmito, ele é um caule. E a mandioca, uma raiz, certo? Sofia, vira para frente, meu amor, por favor. Vimos esse experimento da água concorante, né? Que após oito horas, a planta ficou azul também. Mas também falamos que a planta não ia conseguir sobreviver aí dentro, porque dentro dessa água não tem os nutrientes que ela precisa. E falamos, começamos a falar sobre as folhas. Vamos lá para as funções das folhas. Pessoal de casa, desativem o som para ti, por favor. As funções das folhas. Fecha aí, meu filho. Funções das folhas. Trocas gasosas. As folhas são o principal local das trocas gasosas na planta. É por meio dessa estrutura que as plantas absorvam e eliminam os gases do ambiente, tá? Durante a respiração e a produção dos alimentos. Eliminação de água e a produção de alimentos. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas. Por isso, essa parte da planta é o principal local de produção de alimento. Continuando. Bom dia, bom dia. Por isso, a gente está falando que está lá. Sério? Meu Deus do céu. E aí falamos das folhas, né? Que nem sempre as folhas são verdes. Vimos aqui, por exemplo, que essa folha aqui era rosa, né? Bem diferente do que a gente acredita, né? A gente acha que todas as folhas são verdes. Mas não. Não são. Algumas plantas, as folhas podem ser modificadas, né? E com isso, elas vão apresentar formato, cor e funções diferentes. E também vimos aqui o espinho, tá? Esse espinho também são folhas modificadas. Por causa do seu formato, né? Os espinhos ajudam a proteger a planta e a reduzir a perda de água por transpiração. Continuando. E aí chegamos nas flores, gente. O urucum, né? Que vimos lá atrás, a comunidade em que Céssie vive, elas pegavam o urucum para pintar o corpo, né? Isso. E tem gente que usa o urucum, né? Depois que ele passa por um processo para colocar aquela corzinha na comida, né? Quando faz um ensofadinho, uma carne moída, né? Fica, não. E aí, ó. Aqui no urucum, as flores estão presentes apenas em algumas plantas, né? Em algumas plantas. Não são todas as plantas que têm flores, tá? Essa daqui é a flor do urucuseiro. Não tem fruto, né? Tá. Aí agora, ó, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. As flores são encontradas... Nas flores são encontradas estruturas masculinas e as estruturas femininas da planta. E nelas são formados os gametas. O que são gametas, né? Células relacionadas à produção em alguns seres vivos, como os animais e as plantas. Para que a reprodução ocorra... Sim, que faz. Oi, meu filho. Que faz, né? Não precisa colocar, não. A tia só tá dando uma revisão e tudo com a prova, tá? Não precisa colocar, não. Tá bom? Tá. Então, para que a reprodução ocorra, o grão de pólen, que contém o gameta masculino, deve chegar até a estrutura feminina. Isso, guarda isso, guarda isso. Isso ocorre por meio de um processo chamado polinização, tá? Na polinização, o grão de pólen pode ser transportado até as estruturas femininas da flor, com a ajuda do vento, da água ou de animais, por exemplo. As plantas que são polinizadas por animais apresentam formatos, cores, cheiros, substâncias nutritivas que atraem esses animais. Aí, vimos aqui, gente, que geralmente as flores polinizadas por abelha são amarelas ou azuis, tá vendo? E elas produzem uma substância açucarada, conhecida como nécta. Então, já sabemos, né? Flores polinizadas por abelhas, amarelas ou azuis. Flores polinizadas por aves são vermelhas. Não tem cheiro e produzem grande quantidade de nécta. Necta é aquela substância açucarada, tá? E as flores polinizadas por besouro, geralmente são pouco coloridas, mas apresentam um cheiro forte. Oi, Bernardo. Pode ser ou não falta? Falta bastante. E aí, gente, agora eu quero saber de vocês, hein? Quero saber de vocês, quero ver quem lembra. Quando a flor... As flores são agrupadas... Calma, calma. Gente, eu nem perguntei, gente. Nem fiz a pergunta. Espera um pouquinho, deixa eu terminar. As flores são agrupadas, formando um conjunto de flores, né? Mas que, quando a gente olha assim, a gente pensa que é uma flor só. Qual o nome? Agora, deixa o pessoal de casa. E aí, pessoal de casa, qual é o nome? Inflorescência. 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 Muito bem. Ó, vocês estão, ó, estão gostando de ver. Inflorescência. Muito bem. Inflorescência. Muito bem. Inflorescência, né? Quando é pela flor, igual o girassol, a gente se olha assim, ai, que flor bonita. Mas ali tem várias florzinhas juntas, né? E, quando a gente olha, a gente pensa que é uma flor só. Então, esse conjunto de flores é chamado inflorescência. Também acontece isso na hortência. Oi. Tá, então, ó. Olha a flor do girassol nessa imagem aqui, ó. Aí, ela se junta e fica assim, igual a hortência. Uma única flor é essa daqui e, quando se junta, fica assim, tá? Continuando. Vimos que tem flores com cheiro desagradável, né? Como o caso dessa daqui, a rafléssia, né? Que ela, isso, ela é nativa da Indonésia e tem cheiro semelhante ao de carne podre. E aí, ó, gente, vamos lá. Como ela tem um cheiro desagradável, esse cheiro desagradável é muito importante para ela, né? Por quê? Porque atrai as moscas, que ajudam na polinização. Sim, mas as moscas gostam desse cheiro forte, tá? As moscas ajudam na polinização. Continuando. Continuando. Chegamos nos frutos e sementes, né? Falamos também dos frutos e sementes, né? O açaí, como vimos já, o açaí é utilizado como alimento por diferentes animais, como o ser humano e a ave, jacupiranga. Temos aqui o caqui. Agora não. E falamos também da semente. A semente é parte da planta que pode dar origem a uma nova planta. Para que isso ocorra, a semente precisa o quê? Germinar. A germinação da semente e o desenvolvimento de um minério. Então, ó, vemos aqui, ó. A raiz... Oi? Oi? A raiz, o caule e vimos o desenvolvimento. Não, mas tem nenhum bebê hoje, não? Vai. Vimos aqui a manga, que tem um caroço grande e único. E temos o mamão que tem várias, várias sementes. Ó, vou continuar aqui, ó, pra gente ir agora para o próximo. Entramos no assunto dos animais, gente. Ó, os animais. Falamos das diversidades de animais. Urso polar, pato mandarim. Leoa e leão. Vimos aqui a diferença, né? A leoa não tem juba. O leão tem juba. É, baleia juba, arte. Os animais e as... Os animais e as temperaturas diferentes. Falamos também, né? Da raposa que vive lá no gelo. E do feneco que mora no deserto, né? E aí, ele tem a orelha que ajuda a controlar a temperatura do corpo. Continuando. E aí, começamos a falar dos animais silvestres, gente. Que são aqueles que vivem o quê? Livres, né? Vivem livres em seus ambientes naturais. E lá mesmo, no ambiente deles, que ele obtém seus alimentos, né? Que precisa para sobreviver. E vimos aqui que os animais, como galinha, cachorro, cavalo, eles são criados por nós, seres humanos. Então, eles são o quê? Não, o que que eles são? São animais. São animais o quê? Exóticos, gente. Tomésticos. E é tomésticos. Obrigada. E esse, eles são animais domésticos, né? Eles não são animais silvestres. E aí, começamos a falar... Fala, meu filho. Ah, deixa aqui. Tá, me empresta aqui. Obrigada, tá? E aí, gente, começamos a falar também dos animais... Falta bastante. Dos animais exóticos. Presta atenção, gente. Os animais exóticos são aqueles... São animais silvestres, tá? Os animais exóticos são animais silvestres. Isso, eles são animais silvestres que não são encontrados naturalmente em um determinado ambiente, tá? Mas que foram introduzidos nele. Por exemplo, aqui no nosso país, né? Eles pegaram um animal de outro país e colocaram aqui no Brasil. Então, ele vai ser um animal exótico, porque ele não é um animal que a gente encontra aqui com facilidade. E outros animais silvestres que são encontrados naturalmente no Brasil são chamados de animais o quê? Nativos, tá? Animais nativos são animais silvestres também. Prestem atenção. São animais silvestres, tá? Mas que são encontrados naturalmente aqui no Brasil. Como exemplo do quê? Do tamanduá bandeira, da arara azul, mico-leão-dorado, tá? São animais nativos do Brasil. Já o exótico, nós temos aqui o javali, né? Ele foi trazido da Europa. Então, ele é um animal exótico. Falamos do tráfico de animais silvestres, né? Vimos que tem pessoas que fazem isso, que compram esses animais. E essas pessoas que estão comprando esses animais também estão contribuindo para esse crime, né? Muitos animais, sim, tráfico de animais silvestres é crime, tá? E a pessoa que compra também está colaborando com esse crime. Então, esses animais... É, com certeza. Sim. Então, ó, esses animais são maltratados, ficam sem comida, sem alimentação adequada. Então, muitas das vezes os animais morrem por isso. Oi? É, tá. Continuando. E aí, gente, uma coisa também muito importante, ó. O animal que vive livre no ambiente, né? Ou seja, é silvestre. E que mora ali, ó. Que ficam ali na beira do lago, das lagoas. E eles se alimentam de peixes, aves, veados, cobras, sapos. Eles são o quê? Jacaré, né? Jacaré. Tá vendo aqui, ó? Jacaré de papo amarelo. Hã? É. E aí, temos aqui o animal criado pelo humano. Eles vivem no sítio, na fazenda. Para obtenção de lã ou carne, eles se alimentam de plantas, como capim. Temos aí o carneiro. Temos aqui o animal criado também pelo ser humano. Normalmente depende dele para se alimentar, né? O cachorro. Ele, a não ser cachorro de rua. Cachorro que mora na rua, que não tem o dono, ele até se alimenta do que ele acha, tadinho. Mas quando ele mora... Quando ele mora na nossa casa, ele depende da gente para dar comida para ele, tá? Claro. É, tadinho. Então, esse animal, a alimentação dele é variada, porque depende de como a gente vai criar ele na nossa casa, né? Tem animal que come comida, tem outro que come ração. Depende de como a gente vai criar esse cachorro. E aí, temos aí também o animal que vive livre no ambiente, né? O animal silvestre, que se alimenta de pequenos animais, como ratos, lagartos e aves, que é o exemplo do lobo guará. Ok? Ok? Fala, meu filho. Fala. E tipo, tem dois que ele sai. Então, a senha, ela é 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 a senha. Caramba! E aí, falamos dos cuidados dos animais, né? Temos animais que a gente pode criar para fazer companhia para a gente, né? Como cachorro, gato, peixe, né? Eles são chamados animais de estimação, né? Ele vive dentro da nossa casa. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Desde o momento que a gente se compromete em ter um animal de estimação, a gente tem que cuidar. Certo? A gente tem que cuidar daquele animal. A gente precisa dar banho, né? Manter limpo o local que ele vive. Precisamos levar no veterinário sempre que necessário e dar vacinas também. Dar carinho e atenção e fornecer água e alimento. Oi, Paula. Sim. Caramba! E aí, falamos do abandono de animais, né? Que muitas pessoas... Oi? Não, tá em pena do animal? Sim! Muitos animais, né? Gente, só um instantinho. Muitos animais são abandonados, né? A pessoa pega aquele animalzinho para criar e depois abandona ele. É uma maldade, né? Ó. Ó. Então, e aí, esse animal que é abandonado, ele passa necessidade na rua, né, gente? Fome, sede, frio. Pode provocar acidente, né? Porque, geralmente, os animais entram na frente do carro e pode contrair doenças também, tá? E aí, continuando aqui para a gente encerrar, gente. Olha só. Assim como os animais de estimação, outros animais criados pelos seres humanos também precisam de cuidado, né? Como vimos aqui, como estamos vendo aqui, ó. Alimentação adequada, alojamento adequado e limpo, consulta frequente ao veterinário e vacinação. A gente já vai descer, tá, meu amor? E os animais silvestres também precisam de cuidado, gente. A gente precisa cuidar do ambiente natural para que esses animais possam sobreviver, né? Então, para proteger os ambientes naturais, inclusive os marinhos e os seres que neles vivem, algumas áreas são protegidas por lei. Essas áreas são chamadas unidade de conservação, tá? Então, né? Porque o animal silvestre, a gente não precisa cuidar dele, não, gente. Precisa manter o ambiente adequado, tá? Então, encerramos. Alguém tem alguma dúvida de ciência, gente? Pessoal de casa, alguém tem dúvida? Não. Por quê? Não. Não, tia, não tô com nenhuma dúvida. Graças a Deus, ó.